Ó, já já tem Hora da Venenosa, Carol Romanini chega, ó, lotada de bafos do mundo dos famosos, tá? É na sequência, aqui no nosso Balanço Geral, 2h25, mas antes, eu tenho uma história de superação daquelas, tá? Esse aqui que você tá vendo é o Lúcio, tá? O Lúcio passou dois anos vivendo nas ruas e ele acabou sendo acolhido pela Fundação de Ação Social da Capital, tá? Lá, ele conheceu a arte do origami, a arte japonesa de dobrar papéis, e é através dessa arte que hoje ele tem uma nova vida, tá? Tá difícil pra você? Você tá em dificuldades? Mire-se no exemplo do Lúcio, sua vida pode ser transformada. Enche a tela. Seu Lúcio trabalhava como cobrador de ônibus quando foi dispensado do emprego. Sem dinheiro pra pagar o aluguel, a solução foi ir pra rua, que acabou virando sua casa. O lar temporário dos abrigos garantia pouso e comida, mas só por alguns dias. O curitibano não tinha mais nada, a não ser a esperança e a fé em dias melhores. E acredite, foi o suficiente. Foi o talento que saiu do papel pra mudar a vida desse morador de rua. A arte de seu Lúcio foi descoberta meio que por acaso, espalhado sobre a mesa do abrigo onde passava a noite. Há três anos nós desenvolvemos esse trabalho com o Grupo Amigos em Ação. Então nós fazemos algumas atividades socioeducativas nos abrigos. Numa dessas atividades nós vimos o seu Lúcio. Eu estava lá, o seu Lúcio não estava participando das nossas atividades. Ele era muito recluso e eu vi o seu Lúcio numa mesa fazendo origami. A Maria, que é uma das voluntárias, me pediu uns pra dar de presente pra filha dela, que é aficionada também por origamis. Eu dei. Mas foi seu Lúcio quem acabou ganhando o maior presente. A Lucimara, que é diretora pedagógica da instituição aqui, me achou bacana, tudo sugiriu que fizesse um trabalho de origami com as crianças também. E eles me pediram pra fazer uns animaizinhos aqui da região, né, um peixinho, né, depois pediram a girafa pra fazer atividade com as crianças. E eu comecei a fazer, assim, aos pouquinhos, né. Ele aprendeu a fazer os origamis pela internet. Se aprimorou tanto na técnica, que hoje faz de vários tipos, tamanhos, modelos para as crianças. E a arte acabou virando atividade na escola. A gente mandou origami, feito pelo seu Lúcio, então ele faz no papel sulfite, no branco, e vai como proposta de atividade. E aí as crianças fazem lá, pintam, né, desenham, fazem outros origamis e daí mandam pra nós o retorno da atividade pra que a gente possa pôr em exposição. Bom, gente, o origami é uma arte tradicional japonesa que consiste em criar, dar formas aqui, formar objetos através de papéis, sem cortar, tá. Nesse caso aqui eu tava tentando fazer um foguete. Mas acho que não deu muito certo, não. Mas pro seu Lúcio deu muito certo. Isso é que importa. Ele tem feito a alegria de centenas de crianças com suas formas e cores através dos papéis. E os origamis não tem feito só a alegria da criançada, mas também dele. Que vai poder agora deixar definitivamente a rua e ter um lugar pra chamar de seu pra ele morar. Tudo graças à arte. Agora é, consegui alugar um lugar meu, né, privativo meu, uma kitinete, um quarto, alguma coisa assim. Continuar dando o meu melhor aqui na creche, né, trabalhar com o voluntariado também, que eu acho muito bacana isso, sabe. Na instituição de ensino, seu Lúcio também tem ensinado. São lições de luta, humildade, perseverança e fé. Que foram aprendidas por ele na escola da vida. Seu Lúcio tem nos ensinado dia a dia a valorizar muito o que nós temos. Seu Lúcio, ele é uma pessoa, assim, que ele sofreu muito, como qualquer morador em situação de rua. Ele nos conta, né, todas as vivências que ele teve. E essas vivências nos fazem repensar em como hoje nós agimos enquanto pessoa, enquanto pensar no próximo. Exemplo também para outros tantos que ainda vivem a mesma dura realidade que ele viveu nas ruas. Para seu Lúcio, só há um jeito de sobreviver e vencer. Amando e fazendo o bem. Esta, para ele, é a receita capaz de transformar realidades. Olha, palavra de quem mais do que nunca vive essa verdade. Assim como eu recebi, eu também quero retribuir, né, para outras pessoas. E tocando a vida, né, tentando fazer o bem, semeando o bem. Tchau, tchau, tchau.